Sim, fizemos um grande jogo. Primeiro tempo, na minha opinião, poderemos ter saído com um resultado ali, com um gol no mínimo. Mas insistimos, fizemos o nosso jogo, sabíamos que se a gente mantivesse a cientificidade, a vitória viria. Graças a Deus saiu. A gente está bastante feliz com o resultado, um bom resultado para levar para o segundo jogo. O time todo está crescendo e naturalmente você vem crescendo também. Você é muito experiente, já passou por outros momentos na carreira. Como é que você encarou essa instabilidade esse ano? Como o Semenso falou, o time vem crescendo. Então, quando o time não está bem, o individual também não vai bem. Mas como o Semenso falou também, a gente com uma certa experiência, a gente consegue manter a cabeça boa. Paciência, tranquilidade. A gente vem treinando, trabalhando muito. E como você falou também, a equipe melhorou bastante. Então, acho que o individual também tem que melhorar. Então, é bastante feliz pelo meu jogo, pelo jogo da equipe e pelo resultado.